Música De bala, recebeu o passe, rabiou! Boa defesa! Um grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Lá vem a bomba! Gol! Ele não perdoa! Tocou para o gol e correu para o abraço. Olha, podia ter deixado qualquer jogador de adversário, qualquer não, mas a maioria deles. Mas o único que não podia ter deixado livre é quem fez o gol. No canto do gol. Está ligada, inglês está ligada, inglês está ligada,יך o gol de só típico, será mı aboradu? AGB delayed! Típico, caralho! Típico, caralho! Típico, caralho! Típico, caralho! Típico, caralho! SãoELI e sagrado João Era estás ligado, Típico,これは日常 e exig 어때? Obrigado.